Vamos a ela. Reginaldo, é com você. Boa noite, bom espetáculo. Boa noite a todos. Pedimos por gentileza que deslinhem seus celulares e desejamos a todos um bom espetáculo. Primeira apresentação de hoje, Sapateadores de Brasília, coreografia, Chim Chan, coreógrafo, Leonard Reed. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Abertura 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 Obrigada.